Posso chamar o Doutor João? Pode! Doutor João, Conexão do Bem! Oi, Doutor João! Normalmente, a gente estaria aí presencialmente cantando e fazendo uma festa no seu dia de trabalho. Mas a gente encontrou essa forma virtualmente. E, Doutor João, a gente recebeu algumas informações suas, né? A gente sabe que você é casado, tem duas gatas, tem seus filhos, que você curte muito as músicas dos anos 70, dos anos 80. E aí a gente queria fazer com você uma viagem musical, assim. Te levar numa viagem no tempo, sabe? Hoje a gente vai responder, todo mundo que sempre pede, toca Raul! E o nosso Raul hoje é em sua homenagem! E como já diria Raul, a arte de ser louco é jamais cometer a loucura de ser um sujeito normal. Vem com a gente, Doutor João! Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco Um maluco total A loucura é real Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Maluco, beleza Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Maluco, beleza Ficar com certeza Maluco, beleza Maluco, beleza Maluco, beleza Maluco, beleza Maluco, beleza